Eu acho que pode ser os caranguejos Olha, mordeu mesmo, maluco Caralho, mordeu, velho Mordeu, velho Caralho, graças Mordeu sim, cara Caralho, are you crazy? O bicho comeu tudo, comeu tudo Ah, o caranguejo, mano O caranguejo, ele tá comendo a parte de coisa dele Caralho, are you crazy? Ou pode ser o Toyama também O último, valeu E aí, dá Abre, dá Abre, dá O brilla ola Oh O brilla Ele tá Lá V Times Seca juiz En cow I ally Seu carangueira, jira, 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 jira... Cara, acabou até as ondas do Mário pescando, hein? É ali, é ali, é ali, ó, a garofa tá ali, rapaz, exatamente, esse cara tá aí, ele vai entrar cá, o chorão tá ali, a garofa tá ali, rapaz. Isso, lava com água, água do mar, o molinete. Super bom, né, lava com água do mar. Almost, everyone who is packing the fish, it was almond. Probably will be in the next video, take it easy. Or in this one, right now, go. Come on, fish. Grab and enjoy, melt, flavor. Of the origin of the universe. That's the origin of the universe, man. Grab a bite. Feel free, delicious. Come on. Don't be shy. Buy this, buy this. Go ahead. Caraca, mordeu, velho. Pelo menos mordeu, velho. Mordeu. O que é o mega shark aí, hein? O que é o mega shark aí, hein? Mega shark in the house. O que é o mega shark? Chega muito perto. É bom, mas ele me levou. Eu acho que ele me levou. Peve ser levado, mano. O que é o mega shark? Caralho, levou a cabeça, maluco Ele levou a cabeça Caralho Outro, Antônio Uma mãe da Dani Paralho E aí 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 Obrigado.